Devido a grande quantidade de acidentes ocorridos na avenida Alexandre Guimarães, principalmente no cruzamento com a rua Daniela, no bairro Lagoinha, sendo mais recente com duas vítimas fatais, os moradores das proximidades pedem que a sinalização seja reforçada ou, em último caso, que um semáforo seja implantado. As autoridades não têm proporção do que acontece aqui. É base de um, dois acidentes diários. Aí já reivindicamos do poder público, dos órgãos competentes, pelo menos uma passarela em frente à escola. Mas assim, qualquer coisa melhoraria para nós. Desde uma faixa de pedestre, até um semáforo, até umas placas com mais sinalização, com a sinalização melhor, já melhoraria, mais evidente, já melhoraria para nós. Um rapaz numa motocicleta, ele foi abalvoado por um outro veículo, numa picape-estrada, aí ficaram os dois ali, ainda parou para verificar a situação, mas constantemente tem acidentes aqui. A equipe do Rondônia Urgente procurou o secretário municipal de trânsito para saber o que pode ser feito para que os acidentes diminuam nesse cruzamento. Mar de Negrão afirmou que o principal fator que tem causado acidentes não é a falta de sinalização, mas a imprudência dos motoristas e motociclistas. As sinalizações estão sendo reforçadas, está sendo feito o estudo de toda a mobilidade dentro do município. Isso nós temos feito de bairro a bairro. Então nós temos que melhorar a nossa atitude como condutor. Nós temos trabalhado com blitz educativas desde janeiro de 2005. Temos ido às escolas, às faculdades, temos trabalhado com a conscientização. E aí a gente está pedindo à imprensa, ajudem-nos também a fazer isso. Nós estamos perdendo vida, nós estamos tendo jovens mutilados ou mortos em acidentes de trânsito que poderiam ser evitados com a escolha correta. Então nós temos que trabalhar a boa formação do condutor. O secretário disse ainda que no cruzamento da Alexandre Guimarães com a Daniela o fluxo não é suficiente para a implantação de um semáforo. A gente pede, ah, quero um semáforo nesse local. Se não há estudo técnico de volumetria, se não há previsão para aquilo, seria um malefício maior para a cidade instalar um semáforo para conter acidente. Até porque, se você olhar aqui, o desrespeito ao semáforo é muito maior do que o respeito ao semáforo. Ele falou ainda sobre o cruzamento da Avenida Abunã com Elias Goraiebe no centro da cidade, onde um carro capotou após uma colisão. Esses cruzamentos têm sinalização, vocês foram lá e constataram isso. O que está acontecendo? Nossa condutora que não está respeitando a vida humana. Desde maio, o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, nas suas campanhas de trânsito, de segurança no trânsito, com o tema Minha Escolha Faz a Diferença. É isso que está faltando para a gente fazer, a escolha é certa.